Canta irmão, canta meu irmão, que a liberdade é hino e o homem a certeza. Com dignidade enterra a semente, no pó da ilha nua, no despenhadeiro da vida, a esperança é do tamanho do mar, que nos abraça, sentinela de mares e ventos perseverantes, entre as estrelas e o Atlântico. Então há o cántico da liberdade. Canta irmão, canta meu irmão, que a liberdade é hino e o homem a certeza. Canta irmão, canta meu irmão, que a liberdade é hino e o homem a certeza.